Os caras do trevo de Itubiara Só sei não volto pra Goiânia Ou só sigo o reto da Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E quase um tempo lá em Rio Preto Estou denunciado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu descei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sopro sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Itubiara Sem descer no céu, sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Saiba eu vou pra São Paulo E fique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Por causa dessa misericórdia E mesmo que eu sopro sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Oh, Racine Rafael Alô, Claudinho Vamos tomar cachaça que a mata é difícil demais, menino Racine Rafael